Excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República Violetiva do Brasil. Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, ex-secretário-geral das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor Eduardo Santos, secretário-geral das Relações Exteriores e senhora Maria Elizabeth dos Santos. Excelentíssimo senhor Rui Nunes Pinto Nogueira, embaixador, ex-secretário-geral das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor embaixador Eduardo Osana, ex-secretário-geral das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, ex-secretário-geral das Relações Exteriores. Sr. Alessandro Teixeira, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Professor Marco Aurélio Garcia, que entendo estará chegando dentro em breve nesta cerimônia, demais familiares do secretário-geral das Relações Exteriores, Sr. Ricardo dos Santos e Senhora, senhores subsecretários-gerais, caros embaixadores e colegas, senhoras e senhores. É sempre um privilégio dirigir-me aos colegas. A velocidade e a intensidade das nossas atividades diplomáticas tornam menos frequentes do que seria desejável, certamente menos frequentes do que eu gostaria que fossem, as ocasiões em que podemos nos reunir em torno de acontecimentos que dizem respeito ao nosso Ministério. Hoje, essa ocasião se apresenta, e por motivos muito especiais. Toma posse um novo secretário-geral, o embaixador Eduardo dos Santos, e despede-se, não apenas do cargo de secretário-geral, mas da carreira ativa, um grande diplomata e querido colega, o embaixador Rui Nunes Pinto Nogueira. O embaixador Rui Nogueira concluiu, há dois dias, uma trajetória de mais de 50 anos a serviço do Brasil, e acabo de fazer-lhe entrega da medalha por 50 anos de serviço público civil. Foi um profissional exemplar, um trabalhador incansável, um companheiro que conquistou o respeito dos pares, para mim, como para tantos aqui presentes, um amigo sincero e generoso. Poucos terão a amplitude da experiência do embaixador Rui, e sobre poucos se poderá dizer que desempenharam suas funções com tamanho profissionalismo e tamanha dedicação. Na promoção comercial, no trabalho com a imprensa, na subsecretaria-geral de cooperação em comunidades brasileiras, com o embaixador na Venezuela, em um período importante para o fortalecimento da parceria estratégica com esse país, antes, como consul-geral em Londres, enfim, em todas as frentes em que se engajou, agiu com destacado sentido de missão. Com a determinação e, ao mesmo tempo, com a serenidade de quem sempre trabalhou pelos mesmos elevados propósitos, em favor da nossa instituição, da nossa política externa, do nosso país. Na secretaria-geral não foi diferente. Na qualidade de chefe da casa, como por vezes nos referimos ao secretário-geral, o embaixador Rui Nogueira mostrou a cada dia o valor de um conjunto de qualidades que, algumas inerentes à sua própria personalidade, consolidou ao longo de meio século de serviço público. E, quando digo a cada dia, penso nos sábados, domingos e feriados em que o embaixador Rui podia ser encontrado no Itamaraty, lendo telegramas e despachando com assessores. Para além do que já pudemos conversar nos últimos dias, meu caro Rui, quero deixar registrada de público minha gratidão pelos mais de dois anos em que você ocupou o mais alto cargo reservado a um diplomata de carreira. Sou profundamente reconhecido à sua lealdade e à sua eficiência. Não a lealdade cega de quem concorda sempre, mas a genuína lealdade que implica não silenciar sobre o que possa parecer incômodo. Não a eficiência burocrática de quem quer apenas cumprir as obrigações, mas a eficiência que se traduz em contribuições efetivas. Por essa lealdade, por essa eficiência, serei sempre agradecido. Com a habilidade e a prudência que são sua marca registrada e com a descrição que a acompanha, você foi um solucionador de problemas. Mas, mais do que isso, com sua sensibilidade e seu conhecimento dos assuntos do Itamaraty, você foi um conselheiro fiel e, em tantos casos, decisivo. Não posso deixar, portanto, de reiterar sempre os meus agradecimentos. Caros colegas, senhoras e senhores, o Brasil vive um momento de mudanças históricas. Avançamos no combate à pobreza com decisão e eficácia, mas também com a consciência, como afirmou a presidenta Dilma Rousseff há poucos dias, quando anunciou o fortalecimento do programa Bolsa Família, de que este é apenas o começo. Agora, sem prejuízo da continuada atenção sempre prioritária à agenda social, podemos concentrar renovados esforços sobre um novo horizonte de desenvolvimento nacional, com educação de qualidade para todos, com ciência, tecnologia e inovação postas a serviço de um país apto a gerar oportunidades e melhores condições de vida para um número cada vez maior de brasileiros. No Itamaraty, nosso empenho vem sendo de assegurar uma atuação externa que reflita as demandas e os desafios próprios deste momento de importantes transformações. A tarefa não é menor, como sabemos todos. Exige visão de conjunto e de médio e longo prazos para a concepção de linhas de ação capazes de dar conta da realidade em mutação. Exige capacidade operacional para traduzir linhas de ação e resultados concretos. exigem, enfim, um exercício de constante modernização diplomática. Ainda são muitos os desafios que nos confrontam no Brasil. Muitos deles estão diretamente ligados ao novo horizonte de desenvolvimento a que me refiro. Outros têm relação com deficiências que persistem em educação, saúde, transportes, segurança pública, saneamento básico. Mas o fato é que o país melhorou muito e relativamente pouco tempo. E ainda hoje eu lia na imprensa que, segundo dados compilados pelo IPEA, a desigualdade de renda no Brasil atingiu, em 2011, o menor patamar desde a década de 1960. Demonstramos ser possível, em ambientes de plena democracia e de estabilidade macroeconômica, crescer de forma sustentada e ambientalmente sustentável, com redução das desigualdades. Aprendemos e revelamos ao mundo que boas políticas sociais se mostram também boas políticas econômicas. Descobrimos, em suma, e compartilhamos com a vizinhança sul-americana e com parceiros de diferentes quadrantes, que o objetivo da equidade, além de um imperativo ético e moral, leva a dinâmicas econômicas mais consistentes. Vivemos hoje essa realidade. No Itamaraty, ao mesmo tempo em que trabalhamos para aprimorá-la, nos beneficiamos dela com as possibilidades que nos abrem para uma renovada inserção internacional. E desenvolvemos essa nova inserção em um mundo que ele próprio se transforma em ritmo acelerado e nos oferece oportunidades de ação externa em alguns casos inédita. Ficou para trás a unipolaridade da última década do século XX. Hoje, sabemos que nenhum país individualmente ou grupo de países será capaz de moldar a ordem internacional das primeiras décadas do século XXI. O poder mundial desconcentra-se. A crise econômica e financeira internacional em seus dois momentos, em 2008, com o epicentro nos Estados Unidos e a partir de 2010 na Europa, acelerou esse processo de difusão do poder. Há uma transição em curso. os países em desenvolvimento passam a responder por um percentual mais significativo da riqueza global e já respondem por mais da metade do crescimento da economia mundial. Em algum momento nos próximos anos, as estimativas variam conforme o analista, presenciaremos um evento raro na história das relações internacionais, a substituição de um país por outro na posição de maior economia do mundo. os contornos exatos do sistema internacional em formação são incertos, mas há algo de que ninguém duvida. O século XXI será o século da multipolaridade. E somos nós a chancelaria de um dos polos ditos emergentes. Um polo que se sedimenta interna e externamente sob o signo da inclusão e, portanto, representa um vetor de democratização, o que no plano internacional se traduz no reforço do multilateralismo. Um polo que sobressai por seu caráter pacífico, por seu compromisso com o diálogo e a persuasão como instrumentos de atuação internacional, por sua posição em um espaço geográfico livre de armas de destruição em massa em que predominam a cooperação e a democracia. Não abordarei hoje mais detidamente as linhas mestras da nossa política externa conhecida de todos aqui, mas em um esforço de síntese reafirmo o compromisso do Brasil com a integração regional sobretudo por meio do Mercosul da Unasul e hoje também da Celac nosso engajamento nas relações com os polos estabelecidos e emergentes a importância atribuída ao mundo em desenvolvimento não apenas em nosso entorno mas na África no Oriente Médio na Ásia nossa participação permanente nos grandes debates internacionais do desenvolvimento sustentável a paz e segurança internacionais inclusive nos aspectos relacionados com a articulação de mecanismos de governança mais representativos da pluralidade da comunidade das nações mais cooperativos e eficazes caros colegas amigos todos da perspectiva do Ministério das Relações Exteriores esse quadro aponta para uma pauta de trabalho crescentemente complexa é um quadro que requer como faço sempre questão de assinalar a continuada qualificação dos funcionários do serviço exterior que demanda precisamente aquilo que tem sido a grande força deste Ministério os seus recursos humanos mas que precisamos aprimorar sempre e cada vez mais o Itamaraty não pode descansar sobre suas conquistas sua reputação de excelência temos que identificar as insuficiências atualizar nossos métodos de trabalho aprofundar conhecimentos sobre nossa região e sobre um universo ampliado de interlocutores o Itamaraty cresceu em número de postos no exterior em número de funcionários na quantidade de temas tratados para toda instituição de maior porte o profissionalismo não é um acessório opcional é uma necessidade que se impõe profissionalismo na administração interna e na organização funcional profissionalismo no planejamento diplomático na elaboração de informações profissionalismo na coordenação de posições nas consultas e contatos com outros órgãos do governo com o congresso nacional com a sociedade na participação em reuniões dentro e fora do país profissionalismo também na atitude individual esperamos todos de cada um o comportamento respeitoso e solidário que reconhecemos no secretário-geral que parte e no que assume suas funções hoje não há espaço em nossa instituição para que seja de outro modo não digo nada eu vou afirmar que a secretaria-geral é uma engrenagem essencial na mobilização dessas várias vertentes do profissionalismo que cultivamos a secretaria-geral garante a consertação entre as diversas áreas do Itamaraty e a fluidez do cotidiano das relações com o conjunto da esplanada é central para que a nossa máquina que tende a crescer e sofiscar-se cada vez mais se apresente sempre bem incalibrada o embaixador Rui Nogueira esteve invariavelmente à altura do cargo sucedê-lo será um desafio e não poderíamos nos dar ao luxo de escolher alguém que precisasse ser treinado na função por isso a escolha do embaixador Eduardo dos Santos a quem tenho a honra hoje de formalmente empossar como secretário-geral das relações exteriores foi com convicção pessoal e institucional que submeti seu nome à senhora Presidenta da República o embaixador Eduardo dos Santos traz a bagagem de sua inteligência da sua cultura diplomática de sua também ampla experiência foi com grande êxito o embaixador em Montevideo e em Assunção seguindo os passos Eduardo para os que se interessam para a história diplomática do Visconde do Rio Branco no século XIX desempenhou atividade de grande responsabilidade em Brasília conhece como poucos o Itamaraty os caminhos da diplomacia e mais além a esplanada o Parlamento da sociedade brasileira é um modelo de comportamento humano de cortesia de sensibilidade de equilíbrio de justiça e de firmeza na defesa de todos esses atributos marca que procuro desde o primeiro dia como ministro imprimir a minha gestão você goza Eduardo da admiração e da afeição de todos os seus colegas tem meu apreço pessoal minha total confiança você sabe que contará com meu apoio irrestrito na condução da Secretaria-Geral senhoras e senhores esta solenidade é de certo modo uma celebração do que tem de melhor os nossos profissionais profissionais como o embaixador Rui Nogueira a quem homenageamos por uma vida consagrada ao Itamaraty e ao Brasil e a quem desejamos juntamente com Guida toda a felicidade na nova etapa que estão começando profissionais como o embaixador Eduardo Santos que tanto trabalho terá pela frente mas que será que terá sobre sua chefia uma equipe de subsecretários e demais funcionários que constitui o mais valioso patrimônio deste ministério Eduardo, Bet sejam bem-vindos contem conosco muito obrigado a todos Aplausos